Ele falou que o secretário-geral não declarou pessoal, que o partido junto com o regime. Mas o partido junto com a estrutura, os militantes, os simpatizantes, a sua base, se deram uma declaração, não é uma cidade que o russi rei não o extraordinário atuaçai secretário-geral russi não é cargo não é que ele assume o partido e dané não é filosofia, não é doutrina não é partido conto não é não é se a família é partido conto partido conto não é oramata na clube para o mundo quando o secretário-geral não é declaração não é partido não é partido partido conto não é atua estrutura a misericórdia não é partido conto não é na fatim-meting também não é rio o domingo não é rio o fãng o líder supremo não é lá coi não contra-tebe discriminação vai raça vai raça vai raça ou matem que obede ou religião idaneca idaneba não é lá é é uma barra curante dinambarra que saiu esse partido líder supremo bolu no bucatuíra também não é doutrina não é também não é é é é é é é líder todo é é partido quando o partido não é não é só que não é único é partido junto líder supremo mesmo actividades ou a marca presença durante Tinarua estrutura nacional adjunto sempre batir mas não é sempre tem uma condição saúde razão fundamental durante Tinarua não é participa mas a condição saúda permite mensagem na estrutura nacional todo nível aldeia militantes simpatizantes partidos junto serviço serviço não serviço se você tem serviço maka vitória simai e tinang idanei depois preocupa propaganda e declaração e preocupa preocupa em serviço o insabuca saí família barra kliutã kodimai hamahan an iha partido junto idanei e bom sucesso bar partido junto fiar katak bawin itas em metin e manek diak luta para alongside as para at